Pô, estamos aqui, disseram-me que se você não teve tipo infância, ok, se não viste o partoba é porque nunca tiveste infância, é uma cena assim parecida, tá a ver? Então eu quero saber mesmo o que é que aqui via partobas, partobas, né? Partoba, partoba, e a gente quer rir, eu quero rir, então vamos ver se esse partoba é mesmo mau, assim, se não for mau eu não rio e vou parar de falar com vocês. Vamos ver, vamos ver. É, você arrastou sua pele, sua pele que arrastou aí. É, não, tem que perguntar, o que é que eu digo? Aguaventa. O que é que eu digo? Pô, o que é que eu digo? Deli! O que é que eu digo? O que é que eu digo? E... Pô, do céu! Parou, parou. Mano, esquece E? E? Não Vai ter que comprar a prótese A prova tem que comprar a prótese Ele é o problema que eu vou Parou? Não, We Mas pra que ele foi fazer isso Não 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 Vamos 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 como um pera amigo! Vamos ter que ver! Vamos ter que ver! Que ela esteja vence! Que ela esteja vence! O que é isso? É melhor que o André? Hugo perdeu tudo Eu nunca... O Tiaginho sempre gostou de soltar desse mando Eu nunca E soltou na mesma Vai soltar como? Ela quis agarrar ali Não, soltou assim onde estava Ela soltou na mesma Ela quis agarrar que estava na barriga Ela estava grávida? Não, não Não, não, não Pensei que ela estava grávida Ele mesmo me tratou Você fez? Você fez? Você fez? Você fez? Oh, Deus Oh Esse cara só tem que ser americanos Esse cara só tem que ser americanos Só um americano que fica assim O que é isso? 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 Ele não sabe o que é o strike? Ele não sabe o que é o strike? O que é o strike? Não, eu não sei. O que é o strike? O que é o strike? O coitado está trancando com essa roupa de lazareto com só de 49 graus? Até que chega o primeiro a fela. Chegou, vai fazer cadeirinha e porra. Eu juro que isso é cena que tu faze mesmo em criança, mano. Mano, eu e o Giovanni... O que o Giovanni fazia? Tinha um boneco assim de pai natal. Sempre que nós saímos da escola, rebetavam aquele boneco. Corriam assim. Acorda, nos preparou com ferro. Assim já, no último dia da aula. Nos preparou com ferro. Nós fomos lá. Ferro! O Giovanni correu também, mano. Isso são cenas que você só faz em criança, mano. Juro, mano. Aquele chocsplay. Como é que chama aquele jogo da luta livre? Chocslam. Isso não se faz, mano. Isso não se faz, mano. Isso não se faz, mano. Isso foi mal, mano. Marilas! O gajo... O gajo... O gajo... Marilas! Este é campeão dos campeões! É para amar o campeão! O campeão da Jenga! O campeão da Jenga! Não. Vá o campeão! Vá o campeão! Não, isso eu acho que não é verdade. Não, mas não parece que tem a vidro livre. Mas quando vai fazer partido, que tem o campeão da Jenga! Não! A que vai morrer isso?! Ui, eu juro que eu não pensava que tinha vidro livre! Eu também disse o quê! Ele vazou! O que é que fica? Não, esse é só engraçado, esse é só engraçado. Esse é que foi o patoma? Esse é o último. Ah, não, 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 não. Mente aí, inscreve-se. Esse é um clássico. É um clássico. É um clássico. Ah, não, não, não. Não, não, não. Olha, dá, olha, dá. Mano. É isso, mano. Vocês estão me esquecendo? Eu quero ser encarada. Mas o que eles fazem isso? Eu não entendo. Eu estou brincando. Não estou chateando O que você pode fazer? É o seu motivo, era o teu Isso é um bom 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 Entendê Mano Eles caem de cara Eu juro Eles caem de cara Mr. Papa vai ver por que que é Papa Ele é meter o Papa Ele é meter o Papa O Papa caiu assim? Vejou o chão Vejou o chão tamanho como eu Olha, tem como é que serveu E3 de um mambu de... Não, eu se parto o pe mais fixo E3 de um mambu de... 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 O発 picture Não, não acredito que ele vai aparecer ali Não acredito... Paraee Esse vídeo pensa muito mal Man ... É que ele pode dizer que tem partido uma costela, meu. É seu mister? Oh, e sim, Vitor. E mais além. Oi, tu batas, Vitor. Tu mesmo ficas mal, mano. É a natureza que o mister abre. É a natureza. Mano, mano. Cabrón. F***. Mano, esquece. F***. F***. Mano. 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 É o Ikikai. Esse é o meu favorito. Mas olha, tira com coisa. Calma, vem ver. Mas... Não. Não. Ele é o Mikael. Você pode voar, vai, meu irmão. F***. F***. Mas o que é esse gole aí? Você pode voar, vai lá. F***. Boa, gordo. Boa, gordo. Boa, gordo. Você é um partoba. Você vai ser um gordo. Vai fazer piônio. Mano, é... Ei. Quando eu vi essa cena, vai falar a primeira vez. Se vos trouxemos boas memórias, comentem aí nos comentários qual é o melhor partoba. Aqui os magos do partoba. Esses viam desde criança. Eu, por acaso, só vi um episódio quando era p*** assim. Nem sei se foi você que me mostrasta. Mas eu vi bem fácil. Mas já deixem nos comentários qual é o melhor. E vocês já sabem do deal. Go follow my boys. You know the deal. E tamo aí pra mais vídeos e mais reações com o vosso boy Danza Go Fire. You know the deal. E aí Okay, here we go.